E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vai começar uma série de cortes sobre o Stand Nerd, que é um evento que foca em jogos na educação. Então, se você que está assistindo isso aí quer fazer alguma coisa relacionada a dar aula usando jogos de tabuleiro ou gamificar as suas aulas, não pode perder essa sequência. Vai ser uma série de vídeos desde o que é o Stand Nerd até de coisas que já foram aplicadas em sala de aula pra você ter exemplo. E se você quiser saber mais informações, procura por Stand Nerd no Instagram, segue eles, manda direct lá, manda uma DM e troca uma ideia que, pô, é uma galera assim, espetacular. Mas antes de ir pro vídeo, um bate-papo rápido com vocês aqui. Nós temos um plano de apoio de criação de conteúdo no PicPay. Você pode ir lá procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajudem a gente absurdamente. E a Contrapartida, que tem um grupo exclusivo no WhatsApp pra gente bater papo e sorteio de coisas todo mês. Desconto em loja, bolsa da turnos, um monte de coisa legal. Então vem fortalecer o Aftermath e correr o risco aí de ganhar alguma coisa todo mês. Eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, a mais nova parceira do canal, uma loja online maneiríssima no sul do país, que você pode ir lá, escolher o seu jogo, que a Márcia vai embrulhar com carinho e despachar pra você. A Turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês aqui no canal, que você vai poder carregar seus jogos com segurança. Camisa temática, caneca temática, porta-dado de couro, que você abre ele e guarda dentro da caixinha com segurança e tranquilidade. E a Gorila 3D, gente, que tá sempre inovando na vanguarda ali, com um monte de componente bonitão pra deixar o seu jogo bacanudo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal pra fortalecer, dá aquele joinha e compartilha o vídeo naquele seu grupo de amigos. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Até mais. Que a primeira experiência de esquema deles foi analógica, né? Foi num ambiente físico, foi no papel, vamos dizer assim, como a Arnaldo falou, né? E que eles fizeram essa transposição pro digital, principalmente por conta da pandemia, né? Eu queria saber com eles, assim, se eles gostaram de fazer essa transposição, se eles pensam em quando a gente retornar pras aulas presenciais, se volta o escape room pro analógico ou se vira um escape room híbrido, porque aí você vai conseguir... Você teve a experiência de papel, você teve a experiência digital e agora, será que não é o momento de tentar juntar o que tem de melhor de um mundo com o melhor de outro mundo? Queria um pouco o que eles estão vivenciando e pegar esse gancho do Arnaldo também. Dá pra aplicar o mesmo escape room várias vezes com turmas diferentes ou com a mesma turma pra poder colher o aprendizado dos alunos? Então, acho que a minha pergunta foi grande, mas acho que vocês entenderam. Mas se vocês puderem comentar um pouco pra gente... Tá, eu vou respondendo aí aos poucos junto com o Vinícius e aí, se não chegar ao total da sua pergunta, aí você vai questionando e a gente vai respondendo novamente. A nossa primeira experiência foi presencial. Realmente, a gente estava... Desvendar os desafios pra conseguir escapar dela. E ao mesmo tempo que a gente participou, a gente também criou, né? A gente era um grupo de 20 professores durante uma formação na Fundo. E fomos divididos em dois grupos, de 10 professores cada, e aí ficaram responsáveis pra elaboração e pra outro grupo participar. Então, a gente teve a experiência de criação, né? E a experiência da participação. Isso foi muito interessante, porque quando a gente saiu de lá, pelo menos eu, né? Não saí com a perspectiva de aplicar ele de forma online, de aplicar ele através de plataformas digitais. Saí com o pensamento de fazê-lo de forma presencial. E aí a pandemia veio, né? E disse assim, pronto, você não vai fazer. Arrume outro jeito. E veio aí essas possibilidades, né? De conseguir transformar tudo aquilo que a gente viu de forma presencial também de uma forma online. E o mais interessante é que depois, através de pesquisas, né? Eu descobri que o Escape Room, ele ficou criado inicialmente pra forma digital. depois que ele foi transformado, né? Pra forma presencial. E aí, né? Deu essa oportunidade aí, a pandemia deu um empurrão pra pensar fora da caixa. E trazer essa possibilidade de gamificar, né? O Google Formulário, por exemplo. Ou utilizar já plataformas com gamificação, como o Genemy e o Sine. Já são duas plataformas, assim, com um TO a mais de gamificação. O Formulário, na verdade, ele é muito seco, né? E aí você precisa, de fato, agregar aí elementos do jogo Escape Room pra que realmente ele fique gamificado. Mas aí deu essa oportunidade, né? De sair da caixinha mesmo. E aí eu acho que não tem como voltar mais. Depois que você sai da caixa, a caixa, ela fica pequena demais. Aí é uma possibilidade muito grande de continuar usando de Formulário e também de agregar, né? A forma presencial. Na verdade, até o site, ele já é criado pra esse propósito mesmo de gamificação do Escape. Ele foi criado uma plataforma pra usar de forma presencial. E aí, reformando, ele dá pra usar de forma totalmente online e também de forma híbrida. Então, eu acho que a partir de agora não dá mais pra retroceder e pensar só no presencial. Tem que pensar no híbrido, tem que pensar nas possibilidades de continuar também com o digital. Porque agora é o que a gente deveria ter feito há muito tempo, né? Utilizar o que a gente tem de digital na educação pra conseguir melhores resultados. A gente chegou num ponto que a gente teve que dar o nosso jeito agora, né? Muitas empresas... E isso em vários ambientes. Já existem várias empresas corporativas. Eu trabalho muito com treinamento na área de construção civil e arquitetura. Muitas empresas já entenderam que, tipo, dá pra gente trabalhar de casa, o que dá pra trocar de casa vai ser. Então, a gente acabou aprendendo muita coisa e como se adaptar a isso quando voltar ao teoricamente normal. Então, não tem mais volta. Já tá aí. Já tá aí e a gente vai ter que fazer o tocar. Vinícius, como é que foi? Como é que é isso pra você? Você acha que vai dar pra voltar pro presencial normal? Não vai dar pra voltar mais? O que você pensa pro futuro da utilização do escape room na educação? Ok. Boa noite, Fabrício. Boa noite, José Luiz. Boa noite, Arne. Arnaldo. E meu amigo Adelson. Obrigado aí. Boa noite, ouvintes do canal Aftermatch. Prazer estar aqui. Então, é como a Adelson falou. Eu acho que é uma via de mão única agora. Isso não quer dizer, claro, de fato, que a gente vai abandonar de vez os jogos antigos. Isso não quer dizer de vez que a gente vai ter que abandonar também todas as experiências de um modo presencial. O que vai haver, necessariamente, será uma união, uma unificação em cima de tudo isso que a gente aprendeu. E claro, nesse momento, a criatividade do professor, do profissional, seja de qual área ele esteja, de recursos humanos, da área de formação, da área pedagógica, a gente vai moldando, vai conduzindo esse processo de ensino e aprendizagem através da gamificação. Claro que hoje, com essa cultura tecnológica que a gente tem hoje, a gente se olhar pra trás, desde quando começou a pandemia, a gente já tem uma quantidade muito grande de conhecimentos, agora inclusive tecnológicos. Isso é inegável. Porém, contudo, eu acredito que dá pra utilizar as duas técnicas, mas claro, principalmente a digital hoje. Aí isso vai depender de outros aspectos, por exemplo, não sei como funciona no IEF, nas escolas que vocês trabalham, mas a qualidade da internet nas escolas vai dificultar um pouco, caso esse acesso não esteja 100% garantido, não esteja de forma geral para todos os estudantes, vai dificultar algumas criações, alguns projetos, mas numa escola bem equipada digitalmente, vai ser difícil você pensar somente no modo presencial, como a Adelson falou. porém, vai depender um pouco dessa criatividade e de como elas estejam. É mais ou menos assim que eu penso, Luiz e ouvintes do canal. Deixa eu contar uma experiência que eu tive. Tem uns 5 anos, eu fiz um... eu estava voltando da Finlândia também, dos meus colegas aí, a gente teve essa felicidade de se encontrar lá, Adelson e Vinícius, eu estava voltando e eu voltei com uma parada na mente que eu ia fazer uma experiência de avaliação com os meus alunos. Como isso foi 5 anos atrás, não tinha esse hype de Escape Room. Então, era uma aventura, era uma exploração. Que é, se você for pensar, aqueles jogos Caça ao Tesouro, é a mesma coisa do Escape Room, só que com outro tema. Mesma coisa. Eu fiz essa atividade exploratória pela escola, eles tinham que usar um aplicativo. aí eu fiz com uma turma, cara, foi fantástico, eu me senti assim na nuvem, cara, funcionou tudo, foi perfeito. Aí eu fui para a segunda turma, funcionou também. Quando eu fui para a terceira turma, cara, foi um desastre. Porque os alunos não tinham internet, eu tinha tentado mitigar isso, assim, eu falei para eles, ah, vamos formar grupos, sendo que sempre uma pessoa do grupo tenha um acesso legal à internet. e aí com um telefone, um smartphone, dá para o grupo trabalhar. Mesmo assim, não funcionou. Foi fracasso total. E aquilo me deixou muito mal. E aí, quando chegou o outro ano, aquele mesmo conteúdo, eu pensei, vou fazer, não vou poder fazer de novo, porque não vai funcionar. Aí eu falei, cara, eu vou ter que transformar o que era digital em analógico. então, um aplicativo que eu usava, eu analogizei o aplicativo, né, eu criei uma roda de senha, quem é lá da década de 80, 90, lembra que no jogo de computador você tinha que ler no manual uma senhazinha? Quem lembra disso para destravar o jogo? No manual do jogo eu vi uma senhazinha com os símbolos do jogo da LucasArts, do Star Wars. Eu jogava um do que era, você jogava com Stormtrooper e tinha essas paradinhas. Então, exatamente, Rebel Assault, que jogos, aí eu pensei, cara, eu vou usar uma roda de código na minha atividade. E aí eu criei esse dispositivo e eles iam explorando. Então, o que aconteceu? Naquela época, lá cinco anos atrás, o digital me trouxe problemas e foi o analógico que resolveu, por incrível que pareça, né, porque a nossa realidade na escola é diferente. Então, hoje em dia, também eu não sei quando voltar se eu vou conseguir fazer no digital ou se eu ainda vou ter que trazer para a experiência de papel, para o mundo de papel, que eu adorei essa expressão. E na experiência que a Delson falou, cara, você tem dois grupos, olha que massa isso, você tem dois grupos, cada um desses grupos cria o seu escape room e aí depois eles trocam e cada um vai receber o desafio que foi criado pelo outro. Cara, isso é fantástico, cara. Isso é Michael Fulham na veia, assim, né? eu pego os quatro seis de Michael Fulham, colaboração, criatividade, comunicação e pensamento crítico, tá tudo aí, cara. Como é que você vai, diz que você não vai fazer educação do século XXI utilizando o jogo, cara? Você não pode fazer bobinho, porque senão o outro vai bagunçar. Exato. É um trabalho que você tem que se esforçar, você se esforça na construção e se esforça na resolução. é incrível, é incrível, muito bom.